Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Eles saíram do país para lutar pelo Brasil e tiveram seu papel na história relembrado hoje no Rio de Janeiro. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e personalidades civis e militares receberam nesta manhã uma condecoração pelo papel fundamental na construção da história do país. Uma cerimônia para manter viva a memória de ex-combatentes brasileiros que fizeram história. Os tiros de canhão e a banda formada pelos militares celebravam os 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No Monumento Nacional aos Mortos, no Rio de Janeiro, veteranos e ex-combatentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de civis e militares que contribuíram para os interesses do país, receberam a medalha da vitória. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e da Defesa, Raul Jungmann, compareceram à solenidade. O Monumento Nacional aos Mortos, ou Monumento aos Pracinhas, como é conhecido, é uma homenagem aos 467 soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o envio das tropas brasileiras ao combate, em 1944, foi um passo decisivo para a história do país. Isso aqui é um ato de recordar, mas é também um ato de olhar para frente, para o futuro. Lembrar é assumir o compromisso de jamais permitir que o desrespeito, que a absoluta desconsideração às pessoas, à vida, volte a acontecer. Para o ministro da Fazenda, cerimônias como essas são importantes para celebrar as conquistas do país. Neste momento, principalmente, que o Brasil está recuperando, que a sua economia começa a crescer, estamos saindo da maior crise da nossa história, é importante lembrar aspectos simbólicos de momentos onde o Brasil teve um desempenho de bravura, de luta, de desafios. E eu acho que esse é um momento, portanto, que tem um efeito importante de simbolismo e deve ser resaltado. E as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017, começaram hoje. O primeiro balanço divulgado pelo Ministério da Educação, mostra que mais de 300 mil pessoas já se inscreveram. O Enem é usado como seleção para ingresso em universidades públicas e também para financiamentos em instituições privadas. O estudante Vitor Hugo Lamunier tem 16 anos e está no terceiro ano do Ensino Médio e vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem pela primeira vez. O foco dele é o curso de Medicina. Venho estudando diariamente, tenho uma boa expectativa, tenho uma oportunidade de certa forma única, porque o Enem me dá várias possibilidades de eu fazer um leque de possibilidades de eu fazer em qualquer federal do Brasil e até mesmo os benefícios que o governo me traz de eu estar fazendo o Ciência Sem Fronteiras, algo do tipo. Luísa também disputa uma vaga no curso de Medicina e vai fazer o Exame pela segunda vez. Apesar da pressão, ela acredita que terá um bom resultado. É um pouco preocupante saber que seu futuro está nas suas mãos, mas estou focada e vamos lá. Por meio do Enem, o estudante pode fazer parte de programas do Ministério da Educação, como Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que dá acesso aos cursos superiores em universidades federais e cursos técnicos em institutos federais e o Ciência Sem Fronteiras, que distribui bolsas de estudo no exterior para alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Neste ano, alunos que precisarem poderão ter atendimento especial para fazer as provas do Enem. Os candidatos com alguma deficiência auditiva vão contar com vídeos e tradutores especializados na língua brasileira de sinais libras para orientação durante a prova. E os candidatos com deficiências na visão, dislexia e déficit de atenção vão poder solicitar mais tempo para a realização da prova. Um outro atendimento específico que eu tenho é para gestante. A gestante pode pedir salas de fácil acesso. O lactante também não tem que comprovar nada, mas ela poderá levar o acompanhante com a criança. Fica numa sala e aí eu tenho que disponibilizar um fiscal para ficar acompanhando na sala essa pessoa. O presidente Michel Temer participou hoje da cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Chefes de Agências do IBGE. O seminário vai discutir o Censo Agropecuário 2017, que começa em outubro. Para o presidente Michel Temer, os dados precisos e confiáveis do IBGE são importantes instrumentos para a elaboração de políticas públicas. O encontro é uma reunião interna de preparação para o Censo Agropecuário 2017. A coleta de informações para a base de dados começa em 1º de outubro. O IBGE vai contratar 26 mil recenseadores em todo o país. O levantamento terá que estar pronto em cinco meses. O Brasil está devendo ao Brasil informações atualizadas sobre essa realidade rural, principalmente da agricultura familiar, que compõe mais de 4 quintos, ou seja, cerca de 80% desse universo de 5 milhões de estabelecimentos são agricultores tipicamente familiares. Um sem número de políticas públicas vem sendo desenhadas ao longo desses últimos 10, 11 anos, mas ninguém mediu ainda de forma absolutamente universal, ou seja, para todos, o que é que de fato aconteceu. No total serão investidos 775 milhões de reais para a realização da pesquisa no campo, 505 milhões em 2017 e o restante em 2018. O objetivo é fazer uma mega fotografia do agro brasileiro e a partir dessas informações, com a tecnologia, elas rapidamente serão processadas, analisadas e aí os municípios, os estados, as regiões poderão utilizar esse novo mapa da mina da agropecuária brasileira para promover e debater e defender políticas que facilitem, que melhorem o desenvolvimento econômico e social da agricultura e das suas áreas de apoio. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do encontro. Ele falou que o trabalho do IBGE é importante para a condução de políticas públicas e deu exemplo. Ressaltou que foram os dados do Instituto que revelaram que a população brasileira está vivendo mais e que, portanto, é fundamental a reforma da Previdência. Não é de hoje que os dados do IBGE, claríssimos, indicam que a população brasileira, graças a Deus, está vivendo mais e por isso que a reforma da Previdência é inadiável. O IBGE, portanto, com o censo agropecuário, será grande parceiro nesse esforço que é de todos nós, recolocar o Brasil nos treinos. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho